A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arraçando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. As narrativas das aparições do ressuscitado são de incrível beleza. Além das verdades de fé que são ali proclamadas, são de uma beleza fora do comum. Pensemos um pouco aqueles discípulos, capitaneados por Pedro, que já tinham visto o Senhor duas vezes, segundo a narrativa de São João. É claro que a gente já junta com as outras narrativas dos evangelistas. Ele apareceu mais vezes. São Paulo, depois escrevendo, ele disse, apareceu várias vezes, conta outras aparições. E disse, por fim, apareceu a mim como um abortivo. Mas, Simão Pedro, certamente com toda a sua limitação, com toda a sua fragilidade, ele diz, vou pescar. Mas, pescaria sem Jesus não dá resultado. E ali, trabalharam a noite inteira, Jesus desaparece, é João que reconhece, Pedro, esbaforido, pula na água, veste a roupa, faz aquela confusão toda, encontra-se com Jesus. 153 grandes peixes, e a delicadeza do Senhor, porque quando chegaram à praia, já havia pão e peixe assado. Ele ainda fez um jantarzinho para eles, ou, jantar não, era de madrugada, era bem cedinho, era uma primeira refeição, que beleza! A delicadeza do Senhor. Eles estavam crescendo na compreensão do Senhor Jesus, entendendo quem ele era, descobrindo que, dali para a frente, não é que tinham que simplesmente querer pegar em Jesus, segurá-lo, porque ele se manifestava de várias formas, porque o seu corpo é ressuscitado. E eles, pouco a pouco, entendem as coisas e se tornam, então, missionários, servidores da Boa Nova do Evangelho. Porque o que se segue a este evento é justamente aquela missão recebida de Pedro, que, preocupado, tem que responder às perguntas feitas por Jesus. Como viver essa palavra, no meio da bruma, da escuridão, da neblina, dos nossos dias, acreditar naqueles que dizem, é o Senhor, e descobrir a alegria do Senhor que nos prepara, a mesa da fartura, da alegria, da convivência, da nossa vida cristã. É a palavra de vida eterna. Amém.